É uma sadia gigantesca lá, e isso já está atraindo fornecedores para a sadia. É a mesma coisa que aconteceu com a Ford, na Bahia de Carmaçaria. Ah, não pode? Foi instalado e um grupo de fornecedores estava criando monomínios, uns gás em volta. Então, esse é um exemplo semelhante para o verde. É que antes, a sustentabilidade era muito ligada a isso, a meio ambiente. Jair, é um destino de resíduos, coleta seletiva. Só que eu vejo no grupo executivo da empresa que eles estão tentando buscar justamente o conceito de sustentabilidade. Eu sugiro que você assistia a um programa chamado o canal TV Ingeral, quem tem TVA, para nós, é muito bom. Em alguns programas, até quem entrou de líder, se pergunta se a pessoa tem que planejar chegar a ser presidente, né? É, o planejamento é chamar carreira. É a trajetória ideal para ser o treinista CEO, mas é fantástico. E você vê que as pessoas que chegam em CEO, ele planejou chegar lá. Ele falou, eu quero ser presidente da empresa. E o cara fez a carreira, a gente fez chamar presidente da empresa. Eu perguntei sobre esse planejamento de carreira, porque o diretor de desenvolvimentação da empresa disse que é raríssimo o caso de pessoas que planejam carreira, principalmente no Brasil. E outra característica, que ele até falou como latino, para que ele seja latino, é de que a gente não está acostumado a receber críticas. Não é o lado pessoal. O feedback, não é o lado pessoal. Estão esses dois pontos que levantou. Eu, na verdade, chamei ele para uma reunião e eu quis justamente provocar essa informação dele. sobre planejamento de carreira, encerrando o programa entre início e ano, o que é a perspectiva para a empresa, para o mercado, ainda mais essa crise americana, o impacto, e arrancar informações dele. E ele foi e falou sobre isso, que é raríssimo ter planejamento de carreira, que a gente não aceita bem crítica, que entende como pessoal, e não uma oportunidade para a área. Uma pessoa de fora enxergando você, mostrando um ponto que tem a melhorar. Isso é uma oportunidade errada, não é, por dizer assim, não é? É, eu acho que eu compartilho de um lado, dizendo que é difícil planejar carreira. Eu acho que é, porque o mundo, o Brasil, tornou-se muito dinâmico. Planejar carreira dentro de uma mesma empresa é muito difícil. mas você tem o teu objetivo, é crescer, comandar uma unidade, comandar uma companhia. Se isto é algo que faz sentido para você, eu acho que isto é um planejamento. Aonde isto vai acontecer, vão ser as circunstâncias e um constante mutação. Você vai agarrando as oportunidades, e como te fazer, vão te levar para ela? Uma pergunta, eu não sei se é meio besta, mas um colega meu, ele disse que... Bom, eu quero ser, eu quero chegar a CEO, o chairman, um amigo meu disse que as grandes mudanças ocorrem quando você muda de empresa. Mas eu conheço muita gente também que começou como estagiário numa grande empresa e foi subindo até chegar a CEO. Realmente, eu queria saber se tem, é mais fácil você chegar a CEO pulando de empresa a empresa, Carlos, ou numa mesma empresa? Isso depende muito da empresa, não é? Eu acho que é indiferente, na verdade, hoje em dia é muito raro que alguém faça a carreira em um lugar só, quase inexistente. E as empresas gostam de pessoas que tenham várias experiências, porque quando se contratam de forma, eles estão com uma universidade de pensamento. na verdade, não todas as empresas contratam um presidente de fora, a maioria não contrata, mas não necessariamente a pessoa tem que começar como estagiário, porque ela precisa não ter. Eu acho que as trocas de carreiras de empresa, você pode fazer tranquilamente até um meio da sua carreira, são experiências e elas são válidas para você levar para uma última maneira. O que eu sei dar a respeito do seu trabalho? Como a empresa não trata lá, com vocês, eles já vêm em perfil fechado, para funcionar para eles querem ou vocês têm liberdade de fazer sugestões? Duas coisas. Duas coisas. Duas coisas. O que você acha que eu devo gostar? A música é feita a alma, quer dizer, o que eu preciso fazer para, afundidamente, ser visto por um bad run? Olha, a primeira coisa, a gente está sempre atrás de pessoas que não tem algum destaque. Então, para ter algum destaque, você precisa fazer, se expor. Então, como é que você se expõe no começo da tua carreira? Na tua comunidade. Então, a tua comunidade se reúne, pessoas que estão mesmo morrendo na atuação, tem associações, tem painéis, enfim, discussões de indústria, especialidade, está lá participando, está circulando. E, ao circular e estar junto, começa a expor as tuas opiniões. E, com isso, você está criando referências sobre você. Então, mais pessoas, além do que os colegas trabalham no meio militar, passam a te conhecer. Então, no começo da carreira, quando a massa... Eu trabalho aqui em cima. Então, você tem um pool de pessoas, pequeno, comparado com a base da pirâmide. Na base da pirâmide, uma grande maneira de você ter acesso aos grandes que trabalham numa base da pirâmide, por referência. E, hoje, a gente já faz isso no nível de trabalho. Eu estou precisando de um plano, assim, 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 assim. Você conhece alguém. Embaixo é mais que bom ainda. Eu estou precisando de um cara... E se o José outro dia... Esse cara é bom, viu? Não é um telefone nem para... Peraí... Eu não tenho um celular. Tem que me importar. Foi. Eu acho que uma outra coisa que é importante, ao se expor, é mandar o currículo. Mas não comoditizar o currículo. Ou seja, vou disparar para tudo quanto é... Na mesma empresa, todo mundo recebe. Aí, queima. Queima mesmo. Eu não vejo isso, porque eu dou um DEL no meu e-mail. Mas, você dá uma razoação. Eu estou escrevendo por causa disso e isso. Eu acho que estou no meio de mudança de carreira. Eu fiz algumas coisas importantes. Eu acho que não estou conseguindo organizar mais onde eu estou. Mas, assim, é meio justificativo do currículo. Eu acho que isso... Eu, quando recebo isso, eu leio. Leio tudo o que eu recebo. E me vejo como um cara... Eu falo assim... Prezado, senhor... Entre parênteses... A. Fecha o parênteses. Eu já dou NEL. Ela não está mandando para mim. Ela está mandando para mim. Ela está mandando para mim. Eu tenho, mano. Não me interessa. Essa pessoa não está cuidando dele. Ou... O camada erra o meu nome. Então, é melhor não escrever. Se ele erra o meu nome... Eu... Eu... O som... E a grafia mais importante da vida de qualquer pessoa... É o seu nome. Então, se você erra a grafia da pessoa... Você tem que ser trazido. Esse conversor já é totalmente errado. Esse cara não está cuidando dos detalhes. Então, será que... Por que eu vou com essa pensamento? Então, você tem que se dirigir... E dizer uma coisa pessoal. Eu estou escrevendo coisas disso. Depois eu repito o texto... Para mais quatro, cinco... Pode. Claro. Não precisa ser criativo em cada texto. Mas... Eu acho que é uma coisa pessoal... Que... Sabe... Se é um trabalho consensuoso... Ele vai prestar atenção... E eu respondo... Todos que eu recebo... Que eu acho... Fazem isso. Eu acho que estão... Estão se dirigindo a mim... E eu devolvo... Uma questão... Já vi e tal... Eu dou cuidado... E tal... O teu currículo já está aqui registrado... E a gente vai entrar em contato. Ponto. Só... Só... Comentário... Toma muita... Toma muito cuidado... Comentário...